Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que vai relaxar os seus cabelos e deixar ele com aspecto maior. Bora aprender? Pra fazer esse relaxante natural você vai precisar de uma colher de óleo de fogo extra virgem. Uma colher de sopa de mel bem cheia. O mel é um ótimo aliado pra dar brilho aos nossos cabelos. Uma colher de vinagre de maçã. Eu coloco vinagre de maçã porque eu não gosto de usar condicionador, porque pra mim parece que quando eu passo condicionador depois da receitinha caseira, ele corta o efeito. Então se você não tem vinagre de maçã, você pode usar o condicionador depois que tirar a máscara do cabelo, que é o nosso relaxante capilar caseiro. Então depois que você fazer o tratamento, você lava e passa o condicionador. Agora é o creme de leite. O creme de leite vai ajudar a desmaiar os nossos fios, deixar ele bem nutrido e com isso deixar o nosso cabelo com aspecto relaxado e com tamanho maior. Vou usar duas colheres pela quantidade do meu cabelo. Se o seu cabelo for maior, você coloca mais quantidade e se o seu cabelo for menor, você coloca menos quantidade. Beleza? E o último ingrediente é a maionese capilar nutrição turbinada, que vai nutrir ainda mais os nossos cachos e deixar ainda mais desmaiado. Por isso que o nosso cabelo vai ficar com aspecto relaxado. Vou usar também duas colheres da máscara de tratamento. Agora é só misturar tudo muito bem e aplicar no cabelo. Deixar por meia hora. Se você usou o vinagre de maçã, não precisa passar o condicionador. Se você não colocou o vinagre de maçã, você usa o condicionador após tirar a máscara de tratamento. Se você usou o vinagre de maçã, você usa o vinagre de maçã, você usa o vinagre de maçã. Então meus amores, esse é o resultado do meu cabelo com essa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou um like aqui pra mim no início do vídeo, deixa o seu like pra mim saber que você gosta desse tipo de vídeo, de receitinhas caseiras. Que eu trago mais aqui pra vocês. E se você também ainda não se inscreveu, não sai sem se inscrever. E também ativa o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais que são todas Neymara Lima, Facebook e Instagram, tá bom? Um super, hiper, mega beijo pra vocês meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.